Dessa vez desembarquei na bela cidade de Guamaré. O verdadeiro ouro negro extraído destas terras, somado à força dos ventos que movem as energias do Brasil, fazem do município um dos mais desenvolvidos do estado. Sendo esta uma das principais fontes de combustíveis do Nordeste. Carrega consigo esse curioso nome, formado pela junção das palavras água e maré. Cidade rodeada pelas foes dos rios Aratuá e Miaçaba, guarda paisagens únicas de um pôr do sol inigualável. E foi daqui onde tudo começou a história de Guamaré. No ano de 1783, o português João Francisco Santos, após passar a puros em alto mar, mandou construir essa capelinha em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Com paisagens magníficas e com um povo acolhedor e gentil, fazem dessa cidade um roteiro inesquecível. Música 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 Música